Se você descobriu recentemente a sua gravidez e já está ansiosa para escutar os batimentos do coração do bebê pelo ultrassom, eu tenho três dicas para compartilhar com você neste vídeo. Não deixa de assistir. Olá, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Augusto. Neste canal, eu venho compartilhar com todas vocês conteúdo e conhecimento sobre a área da saúde de uma maneira geral, com o intuito de te informar, educar e esclarecer sobre diversos temas e tópicos da área da saúde da mulher e como um todo. Se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece, se inscreve aí embaixo. Então, vem comigo! Uma das principais inseguranças e ansiedade das mulheres ao descobrir a gravidez é saber em que momento elas podem ou devem realizar o ultrassom para visualizar o embrião, para escutar os batimentos cardíacos. Esse é um dos momentos mais prazerosos na vida das gestantes. Mas muitas delas acabam se frustrando porque vão realizar o ultrassom e muitas vezes não é visualizado o embrião ou até mesmo não é visualizado o batimento cardíaco. E aí vem aquela frustração, vem aquele arrependimento e aquela dor de achar que a sua gravidez pode não estar evoluindo ou ter algum problema. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês três dicas para evitar o máximo possível que você passe por um desses problemas, por uma dessas frustrações. Então, aí vai a primeira dica. Realize o ultrassom transvaginal entre 7 e 9 semanas de idade gestacional pela data da última menstruação. Por que eu estou falando isso e estou reiterando isso mais uma vez? Pessoal, é muito comum a gente ver aí na internet, em fóruns, em chats de discussão, até mesmo alguns colegas, falarem que a partir de 6 semanas já é possível ver o embrião e já é possível visualizar os batimentos cardíacos pelo ultrassom. E isso é verdade. É verdade que a partir das 6 semanas de idade gestacional, o embrião já aparece e já é possível ver os batimentos. Mas existe uma informação que não é compartilhada com vocês. E é justamente aí onde existe uma grande confusão. Quando eu falo que com 6 semanas o embrião já aparece, eu estou falando, pessoal, das 6 semanas que são estimadas pela ultrassonografia, pelo comprimento do embrião. Por quê? Porque quando eu calculo a semana, quando eu calculo a idade gestacional pela data da menstruação, essa idade gestacional pode não ser tão confiável. Uma série de fatores podem fazer com que a sua idade gestacional pela menstruação ela possa sofrer algumas interferências. Eu já fiz um vídeo falando sobre, por exemplo, uma das principais interferências nesse cálculo da idade gestacional, que é da ovulação tardia. Eu vou colocar o vídeo aqui. Assistam lá. É uma das principais causas de dissociação, de diferença entre idade gestacional calculada pela menstruação e idade gestacional calculada pelo ultrassom. Então, muito cuidado, porque quando você utiliza a data da menstruação e você leva ela em consideração para calcular 6 semanas, pode ser que essas 6 semanas, se você tiver tido, por exemplo, uma ovulação tardia, essas 6 semanas não sejam 6 semanas reais. Você pode ter menos semanas de idade gestacional e o ultrassom não vai mostrar o embrião e pode não mostrar os batimentos cardíacos. E é por isso que a primeira dica é essa. Faça o ultrassom entre 7 e 9 semanas de idade gestacional pela última menstruação, porque aí você tem um ganho maior nessa margem de erro para poder fazer o exame com mais idade gestacional e ter mais chance de detectar o embrião no seu exame. Segunda dica, em um embrião sem batimentos cardíacos, quem define se a gestação vai ser viável ou não, não é a idade gestacional, é o comprimento do embrião. É muito comum eu receber inúmeras mensagens, inúmeras dúvidas de pacientes, falando assim, ó, Doutor, eu fiz o ultrassom, eu tô com 6 semanas, eu fiz o ultrassom e o médico não detectou os batimentos cardíacos. É normal? Eu tô com algum problema? Então isso, essa, quando eu recebo essa mensagem, eu não tenho a informação que eu preciso. Por quê? Porque pela literatura, pela definição correta, o que vai definir se uma gravidez vai evoluir ou não, não é a idade gestacional, e sim o comprimento do embrião, a partir de determinado comprimento, se aquele embrião tem ou não batimentos cardíacos, tá? Então, por exemplo, em uma paciente que tem um embrião com 3 milímetros de comprimento, eu posso não detectar os batimentos cardíacos e mesmo assim, essa gravidez vai, pode evoluir normalmente e esse embrião vir a ter os batimentos detectados em um novo controle ultrassonográfico, tá? É por isso que o mais importante do que a idade gestacional é o comprimento do embrião pra gente saber se a sua gravidez, ela pode evoluir ou não em um embrião que está sem batimentos. E a terceira e última dica, o comprimento do embrião que define se a gravidez pode ou não evoluir de forma favorável é 7 milímetros, tá? Então hoje, pessoal, pela literatura médica, pelos artigos científicos que orientam a nossa conduta, um embrião de 7 milímetros sem batimento, eu já tenho a convicção, eu tenho um diagnóstico de certeza que aquela gravidez não vai evoluir, não pode evoluir de forma favorável, tá? Apenas com 7 milímetros ou mais de comprimento, um embrião sem batimentos, é que eu posso afirmar que a gravidez não evolui. Por que eu estou falando isso? Se você fez um ultrassom e o seu embrião tem 2, 3, 4, 5 milímetros e por algum motivo não foi detectado batimentos, o médico não pode falar que a sua gravidez não vai evoluir ou que é um abortamento, não pode. Qual que é a conduta adequada nesse caso? Repetir o seu exame de ultrassom. Com quanto tempo, Augusto? Geralmente é para repetir. A gente tem um prazo médio aí, orientado, de cerca de 15 dias. Esse é um tempo adequado para você fazer um controle e esperar que nesse exame de controle, dentro de 15 dias, os batimentos cardíacos do seu embrião, se ele tiver menos do que 7 milímetros, eles devem aparecer. Caso não apareçam, aí sim a gente tem respaldo, a gente tem a convicção e a certeza de que infelizmente a sua gravidez também não irá evoluir. Ah, e antes de finalizar o vídeo, não esquece de deixar aí nos comentários se você é gestante, compartilha com a gente aí de quantas semanas você está, qual o comprimento do seu embrião e se foi detectado os batimentos cardíacos no seu ultrassom. Compartilha aí com todo mundo. Estamos esperando aí sua resposta. Por hoje é isso, minhas queridas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço demais a companhia de todas vocês até este momento do vídeo. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Espero poder tê-las ajudadas com essas informações. e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.